E na última sexta-feira, a Secretaria de Estado da Defesa Civil, em parceria com a Prefeitura Municipal de Picos, lançou o Picos Resiliente, que é um conjunto de iniciativas com o objetivo de fortalecer a política de proteção civil, não apenas no município, mas também em toda a macro região. A nossa equipe de reportagem conversou com o diretor de prevenção e mitigação da pasta, o Verton Costa, que falou sobre quatro eixos que estão sustentando as ações. Vamos acompanhar. Nós construímos um combo de ações, vamos dizer assim, que está estruturado em quatro eixos. É o eixo educacional, voltado para a atuação nas escolas, o programa de defesa civil na escola, o eixo comunitário, que envolve o engajamento das pessoas que moram em áreas de risco, organizando os NUDEX, que são núcleos de defesa civil, o eixo institucional, que é aquele que favorece a melhoria da capacitação dos técnicos da defesa civil de Picos para atuar em situações emergenciais e de prevenção, e o último eixo, que é aquele eixo que também se espraia por vocês que fazem um trabalho fundamental na mídia, é o eixo do monitoramento e alerta. A gente precisa dotar Picos de ferramentas eletrônicas, de mapas de risco preciso, e aí, tanto a SEDEC quanto a SEMAR, que está presente hoje aqui, através da Sara Cardoso, está trazendo esse produto, que vai ser um mapeamento que vai ocorrer agora em setembro. Todos os morros, todas as áreas que todo picoense já conhece como de risco, elas sofrerão um detalhamento aéreo, através de drones georreferenciados, gerarão modelos tridimensionais que poderão ser usados em sala de aula, para sensibilizar as pessoas sobre o risco, e também podem ser produtos para se pleitear recursos, para fazer grandes intervenções de engenharia. De tal forma que o que nós estamos plantando aqui é uma reorganização da estrutura de defesa civil de Picos, que vai se projetar por toda a microrregião, por todos os municípios vizinhos, e será modelo para os demais 223 municípios do estado do Piauí.